Mas o que aquele caboclo ele tá arrumando pra cabeça, moço do céu? O que ele tá aprontando com aquele burro meio mundo de coisa em cima? Tambor, caixa d'água, bag, saco, garrafa pet, o que tiver de lixo aquele burro tá arrastando. Esse caboclo é doido da cabeça, ué? Esse é o tipo de comentário que as pessoas que não entendem colocam nas publicações. Só que é o seguinte, esse caboclo ele é um profissional, ele é um domador de burro. E ó, eu vou falar um negócio pra você. Tem que ser um domador muito bom e um domador que não maltrata o animal pra chegar nesse ponto ali. Ele tá explicando o seguinte, pra ele conseguir deixar o burro daquele modelo ali, ele demorou 7 meses. 3 meses pra ele conseguir andar em cima do burro e o restante ele ensinando alguns detalhes ali e tirando o estresse do animal, tirando a costa do animal. É claro que você às vezes deve estar pensando, esse cara deve ter maltratado esse animal pra ele chegar nesse ponto. Mas é uma coisa que eu te falo, um animal maltratado, ele nunca, pode ser cavalo, pode ser burro, pode ser qualquer tipo de espécie. Se você ensinar ele maltratando, nunca que ele vai deixar fazer isso aqui. Por quê? Ainda mais burro. Burro estranho é tudo, ele dá coisa em tudo, ele bagunça tudo. Se tiver algum trem arrastando no chão, ele mete o pé ou refuga. Nessa situação aqui, logo de início a gente sabe que esse caboclo domou muito bem esse animal. E outra, não maltratou. Porque estar nesse nível aqui é porque não maltratou. E aí é o seguinte, ele não é o dono. Possivelmente, pelo que eu entendi no vídeo, o dono é o que tá gravando. E aí ele vai entregar o animal depois desses sete meses. Ali ele tá mostrando pro cliente dele que o burro dele é tão manso que ele consegue carregar o que ele quiser em cima e pode colocar menino pra brincar em cima de burro, pode colocar o que for. É claro, né? Trabalhando corretamente, andando corretamente e verificando, né? Só que ali é o seguinte, ali ele tá entregando o animal e mostrando pra ele, ó. Pode ficar tranquilo que da forma que eu domei, esse animal não vai te jogar no chão por nada. Pode ficar tranquilo. É esse modelo que a turma trabalha, um caboclo bom. Eu admiro o projeto que ele fez aí. E arrocha, turma. Eu admiro o projeto que ele fez aí. Eu admiro o projeto que ele fez aí. Eu admiro o projeto que ele fez aí.